Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estelado. Como você pode ver aqui, já temos 4 ofertas aqui da Liga BBVA, né? E 4 times espanhóis. Como você pode ver aqui, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad e Barcelona. Então isso quer dizer que na próxima temporada já vou estar em algum desses 3 times, tá? Mais provável cara, acho que é mais provável o Atlético, né? Não sei, não sei, ainda vou ver ainda. Depende do resultado da temporada, né? Porque ver como é que tá se tornando... Ah lá, Barcelona não é muito maior, velho. Então acho que vai ser... Eu queria, sabe o que é, eu queria ir pro Atlético em questão de clubismo, velho. É, porque ia ter muito clubismo nos comentários, velho. Se eu fosse pro Barcelona ou pro Real Madrid, né, velho. É, acho que não vai dar nada não. E Real Madrid não dá, porque Real Madrid só da hora tá se classificando pra Europa League, né? Ou fica em terceiro, ou quarto, fica tudo oscilante ali. Aí não dá pra jogar num time desse não, né, velho. Quero o pódio. Beleza, então. Vamos lá, avançar aqui o período. Eu não vou sair agora, né, porque nem ia fazer sentido nenhum. Até porque eu quero competir a Liga de Campeões também direito, né? Se eu não tivesse competido pelo Chelsea, até... Ter ido sair daqui já faz tempo já, né? Mas, se eu for que o Barcelona nessa temporada agora, que eu vou praticamente perder tudo, tá ligado? Então... Só vamos esperar. Beleza, agora jogo contra o Real City. Hum, setinha vermelha. É, vamos lá, Antunes juntou ao grupo, né? Esse Antunes, pra quem não sabe, ele joga no... No Málaga, né? Se não me engano. Mas, de origem do jogo, minha família é do Málaga, né? Vamos lá, então. Partilha contra o Real City. Faz tempo que não joga com a setinha vermelha, hein, cara? Agora, vamos ter que quebrar esses... Essas vão ser pintadas aí, mano. Esse Real City vão ser pintadas, né? Vamos lá, então. Valeu. Valeu, pela primeira vez o Romano fez alguma coisa de útil, né? Vamos aproveitar essa... Essa jogada dele, então, véi. Vamos no vídeo anterior. Contra-ataque é... É o jeito, véi. Tá lá. Uh... 1x0. Não sei se foi o Romano que deu o passo, né? Mas... Deixa eu ver se foi ele, né? Acho que foi Davi Luiz, nem sei, véi. Mas tá lá. 1x0 em cima do Real City. Logo no início, hein? 8 minutos de jogo. Tá bom, escantei. Tá maneiro o jogo, véi. Tô gostando. Agora tô, tá ligado? Tá maneiro o jogo. Tô gostando, véi. Vai ter que esse cara aqui não atrapalhe. Ah! Entrou o carinha bem na frente. Olha! Que isso! Muito alto o vanguinho. Mas tá bom. Tô me enxergando, pelo menos, né? O time tá bem... Demonstra bem... Superior, né? Ao adversário. Isso é bom, cara. Isso é o Chelsea que a gente tem que... Mostrar todos os jogos. Xautenco, boa. Escantei. Vamos lá. Agora, véi. Tem que ser agora gol de cabeça. Não vai dar, não. Cara, não tem gente ali. Uh! Quase foi ainda, véi. Caraca, hein? Nossa, mas tem uns caras bem na frente ali, cara. Olha, golaço, mano. Xautenco. Assistência minha, hein? Nem tinha visto quem tava na área, véi. Só cruzei, só. Sabia que tinha alguém, hein? Claro, ponte no mapa, né? Mas... Ah, um Sarzai pequenininho. Do lado dele. Mas tá lá. 2x0 o Xautenco. Ó, só cruzei. Tá lá na cabeça, moleque. Perfeito, hein? A habilidade de cruzamento está muito boa, véi. Eu errei nenhuma essa temporada ainda, né? E todos os cruzamentos. Beleza, agora terminou a partida. No finalzinho eles deixaram de fazer nada ainda mais normal. Tá lá. 2x0 já. Tomara que a gente pegue essa liderança, hein, cara. Torcer pro Tottenham não ter perdido ali. Porque não aguento mais ficar ali em segundo, terceiro, quarto, ficar oscilando facas. A gente não subir, né, véi? Vamos ver aqui o Tottenham e perde. Boa, empatou. Acho que já deu pra passar ele, hein? Eu acho. Dependendo do saldo de gol dá pra passar. Porque a gente não tem muito gol marcado, né? Mas... Eles têm mais gol sofrido do que a gente. Beleza, nós estamos empatados mesmo com o Tottenham, né? Ainda não passamos. Mas eu quero dar uma olhada no saldo de gols pra ver como é que tá. Ah, tá 24x20, né? Tá beleza, então. A gente fez... 32 gols, eles fizeram 42. Sofremos 12 e sofreram 18. Ah, é um bom... Até que foi bom a gente ter empatado, pelo menos, né? O Barcelona não segue líder. Vamos lá, véi. Tô querendo ir pra lá, hein, véi. Tô querendo ir pra lá porque... A Lúcia em sangue... Vamos dar uma olhada no elenco do Barcelona, véi. Como é que tá? Quero saber muito como é que tá o elenco deles lá, véi. Nossa, olha isso. Iniesta... Fabregas... Song... George Alba... Não, Alves... Car... Cario... Cario... Piquet... Valdez, né? O Messi, Bonsacchi, Neymar... Hum, olha esse ataque, véi. Que da hora, véi. Ah, eu queria tá ali no lugar do Bonsacchi. Sabe por quê, galera? Aí sim que é seu outro MSN. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o banco, como é que tá? Ah, deixa eu ver aqui o Bonolain. Tem o Alexis Sanchez também. O Pedro. Ah, Jonathan. Ah, Sérgio Busquets, né? Adriano ali também. Ah, o time deles tá bom, cara. Tá melhor que o Chelsea. Pelo menos o ataque aqui, ó. Iniesta já tá meio velho, né, cara? Mas... Daqui a pouco eu tenho que comprar um Meikan. Mas a zaga ali tá boa. Ah, o ataque também tá bom. Iniesta tá velho, mas tá... Ele deve garantir alguma coisa, sim. Então vamos jogar contra o Stoneville aí. Olha, eu de letra. Meu Deus do céu, cara. De letra, galera. Ah, ah. Ai, ai. Que isso, hein, velho. Que pintura, mano. Olha lá. De letra, mano. Um a zero em cima da Stoneville de 900 minutos. E contra-ataque, em detalhe. Não, velho. Boa. Sei, Peter Cech. Ah lá, eu. Nossa. Quando tem muita gente... Quando tem muita gente marcando, é bem provável que ele chute torto mesmo, né, velho. Não tem jeito. O cara é o destaque da partida, né. Olha, que isso, hein. Hoje é o dia, eu tô sentindo, mano. Hoje é o dia que... Ah. Hoje é o dia que o Tiocio vai retornar, hein, cara. Tô sentindo isso, velho. Ayu, spamma pra mim. Boa. Valeu, Ayu. Finalmente, cara. Alguém chutou pra spamar pra mim. Caraca, tô jogando fácil hoje, hein. Esse é o Chelsea que eu conheço, velho. Tá lá, dois a zero. Olha lá, o goleiro bateu. Tipo, palmou pra mim. Peguei o rebote. Peguei por cima mesmo. Tá lá. Dois a zero. Trinta e oito minutos. Olha. Sai, velho. Ah, mano. Sem querer ainda conseguiu fazer o gol. Mas eles são golados se eles fizeram aquilo de primeiro ali. Caraca. Curti, velho. Tá lá. Deis a um gol pros caras. Olha. Cubrimento. O check nem ia pegar. No tempo dele levantar. Tá bom. Não pode deixar eles empatar, velho. Aí já é sacanagem, já. Tá aqui mesmo. Olha. E a bola aí certinha, hein. Tava certeira já, velho. Ganhou a bola pra canto. E eu? Olha. Caraca, hein. Nenhum mais alto ali conseguiu pegar. Ele tava ali o primeiro... Na primeira trave, né? Não conseguiu pegar. Ah, não. Boa. Esse cara quer fazer gol bonito de novo, velho. Tá aqui mesmo. Ah, pra fora. Tá bom. Os gols tão saindo só o primeiro tempo, velho. Tá doido, hein. Mas tá bom. Isso é o Chelsea que eu conheço. Então, vamos voltando aos poucos. Beleza? Evoluçãozinha aí. Equilíbrio 98. Resistência 96. Precisão de passe longo. 85, né? Precisão de tiro livre 81. Remate de cabeça 90. Técnica 94. E atitude 95. Beleza? Vamos lá. Então, próxima partida aí. Não lembro contra quem é. Hum, Manchester United, hein. Estou com meio campo, né? Está de boa. Vamos lá. Tottenham ainda não perdeu. Vamos ver se eles perdem agora. Ah, mas o ruim que... Agora a gente tem que olhar mais pra gente que pro Tottenham. Mas vamos lá. Arrasar. Nossa. Se os caras provavelmente tentasse chutar no canto, tá ligado? Mas a máquina sempre chuta em cima do goleiro, cara. Dificilmente... Chuta no canto. A gente tem que ter... Bem que tá... Vai chutar pra diagonal no canto, né? A gente tem que estar redirecionado pro canto. Senão ele não chuta. Eu daqui mesmo? Oh... Pé direito, tá bom. Até foi bem preciso, né? Mas não estou menos tem em cima do goleiro, velho. Olha o Rune. Olha o Rune, velho. Deixa não. Isso. Deixa não. Deixa não, gente. Isso, Daviluz. Monstruoso. Eu esqueci que eu tô jogando com meio campo e tô jogando lá... Lá no... Atac, né? Como se fosse meio ofensivo. Deixa não. Boa. Vai embora. Contra-ataque é o nosso estilo de jogo agora. Isso. Boa. Valeu, Raza. Aqui mesmo. Ah, velho. Olha isso, cara. Valeu, valeu, valeu. Foi bom. Um belo passo, pela verdade. Alguém na área. Vai. Vai, Shaltenko. Vai, Shaltenko. Boa, Shaltenko. Ah, mano. Vai, vai, vai. Vamos matar. Que isso? Mano, não sei por que esse cara ainda tá jogando, velho. Não sei por que ele tem camisa 10, tá ligado? Meu Deus. Tanto merda que o Ramato faz. Ah, velho. Não tinha como tocar, não, velho. Que ângulo foi esse, velho? Que eu achei? Caraca, mano. Que golaço, hein? Meu Deus. Samuel Revoltz, mano. Olha isso. Um já foi. Foi dois. Eu ia até tocar pro Shaltenko, mas como, cara? Como eu vou tocar aqui? Os três caras olhando, velho. Não dá não, velho. Achei bater ali mesmo. Era o jeito. Ainda foi. Achei que eu não ia ir. Bati no goleiro, mas... A precisão ajuda, né, cara? Tá lá. Um a zero em cima do Manchester United. É que me... Ah, Shaltenko. Palhaçada, hein, cara? Palhaçada, Shaltenko. Gostei não do que tu fez não, cara? Porque, pra mim, já tinha endereço, certo? No... Vai, tenta de novo, tenta de novo. Ah... Tá bom, tá bom. Mas sempre tem esse Juan Mata aí, né? Fazer isso daí. Olha o Juan Mata sendo útil, velho. Que isso, hein? Faltou finalizar bem, mas... Gostei das limpadas ali, velho. Olha... Que passe, hein? O que o Juan Mata tá fazendo, velho? Por que você não tá tão útil assim, cara? Que isso, hein, Juan Mata? Ih... Ih... Que isso, velho? Shaltenko tá rodando ali, ó. Bugou o jogo, cara. O que o Juan Mata tá acontecendo? O que tá acontecendo com o Juan Mata, gente? O que vai ser no último? Entendi, não. O Olaço do Shaltenko também, né? Olha lá, 2x0 em cima do Monstro United, cara. Vai ficar perfeita essa rodada, velho. Só o Tottenham vai perder. Aí, eu saí. Os jogadores saíram, né? Aí, saí... Saiu eu e o... E o... Como é que fala? Olha o Azar! Saiu eu e o... Shaltenko, vim. Beleza, 2x0 em cima do Monstro United. Mais uma vitória em cima deles, né? Porque... No primeiro turno também ganhamos. GG, easy, velho. Esse é o Chelsea que eu conheço. Hashtag esse é o Chelsea que eu conheço. Ah... O Tottenham ganhou do Arsenal, cara. 1x5. O T7 ganhou de 1x0. Não, pelo menos o Arsenal se afasta da gente. E o Monstro United também. Beleza, galera. Começou a FA Cup. Parece que vamos jogar agora mesmo, né? Nós gravamos 3 partidas ainda. Então tá de boa. Vamos lá. Estou no banco. Estou com setinha verde, mas estou com a fadiga bem alta, né? E eu sou o líder, velho. Partilharia ali. Acabei de passar o Rune. Se não tivesse aqui, olha só a diferença que ia ser, velho. Rune pro Borini. São de 9 gols, velho. Muita coisa. Negão persa está ali também. Xautenco ali com 10. Caraca. Melhor essa artilharia aí. Vamos lá então pra partida contra o West Ham. Vamos lá então. Próximo vídeo tem Champions League contra o Braga, velho. Xautenco! Olha lá, nem entrei na partida ainda e o Xautenco já brilha, né, cara? Boa, isso aí, velho. Grande Xautenco. Isso aí, mano. Tem um monte de dia que está começando a ganhar na Copa, né, velho? Porque você sabe que é bem complicado ganhar a Copa na Inglaterra, no caso, a FA Cup aqui. É sempre mais difícil, cara. Sempre foi, né? Está sempre bom a gente já começar o jogo assim, ganhando. No primeiro tempo já. O jogo fica mais tranquilo pra nós depois. O ideal é fazer mais um, né, cara? Mas aí quem sabe quando entrar. Vamos lá, ainda nem entrei ainda, cara. Parece que vai haver substituição, mas cadê, velho? 73 minutos ainda não entrei, galera. A bola não sai, mano. Caraca. Isso é louco, hein? Não vou adiantar nada, porque são... Nossa, entrei no lugar de Xautenco ainda, velho. Pra quê? Uma desnecessária, hein? Olha, que isso, velho. Pancada, hein? O que tem o cheque segurou ainda. Olha, não faz isso, máquina. Não faz isso, mano. Está no classificado já. Não começa. Isso aí. Trabalhar bem a bola. Acabou já. GG Easy, mano. O gol do Xautenco com as 45. 1 a 0. Estamos classificados pra próxima... Próxima fase aí da Copa. Essa era a última partida aqui do vídeo. Vamos lá então jogar contra o Norwood. Norwood não. É o Norwood? O que é isso? É o Cardiff City. Eu confundo os escudos. Mas vamos lá. Vou tentar passar aí o... O grande Tottenham, né? Que está liderando ali com o mesmo número de pontos que a gente. Mas estão com salto de gol maior. Então torcer pela derrota deles. Até o empate mesmo. A gente só sair ganhando porque... Assim vai dar certo, tá ligado? Estou com a setinha vermelha pra quem não viu. Vamos lá então, cara. Esperar desse jogo aí. Contra o time bem fraquinho, né? Espero que dê boa. Vamos lá então. Partiu. Fora de casa contra o Cardiff. Kim Bo Kiong. Início do jogo. Samuel. Vamos lá. Rua Mata. Arrasar. Xaltenko. André Ayu. Todo mundo, cara. Agiliza isso aí porque... Hoje é o nosso dia, hein, cara. Perdemos nenhuma. Empatamos nenhuma. Só ganhamos, velho. Nos últimos 10 jogos só ganhamos, velho. Vamos continuar essa sequência aí porque tá bom demais. Valeu, o Alton. Golaço, mano. Que isso, velho. Meu Deus de prima, cara. Que isso, cara. Chupa, meu Deus. Tá lá. Nem pedi a bola. O Alton tocou pra mim. Sabe... Ele é inteligente, cara. Sabe que tinha que tocar pra mim nessa situação ali. Corri devagarzinho ali pra não pegar a posição de impedimento. Peguei de prima mesmo. Tá lá. Só girei na lógica. Golaço, mano. 1 a 0. Em cima do Card City. Uma primeira posição. Aqui mesmo. Tá lá, mano. Que isso, velho. Caraca. Eu tô... Eu tô desencantando tudo. Que teve no primeiro... Ah, esse desencantamento tá resumindo tudo. Que foi o primeiro turno, cara. No primeiro turno de lixo. Merda. Tô desabafando tudo agora, velho. Caraca. Aí sim, cara. Jesus, tá lá. 2 a 0. Tudo que eu não fiz no primeiro turno, eu vou fazer agora. É nossa chance. Ó. Desse sigla que tá jogando aqui, velho. Aston Kutcher. É igualzinho, mano. Bora. Bora. Bora, Van Geek. Tocou. Isso, mano. Isso. Vai. Que isso, Lukaku? Não. Não é assim, Lukaku. Ó o Mutch. Ih, dá, não. Não consegue, né, Mutch? Isso aí, Samuel. Vamos lá, velho. A Viluz já conversa com o goleiro aí, ó. A defesa tá ótima, velho. Deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Tottenham. Isso, forranco. Continua empatando. Continua empatando, velho. Por favor. Empate é porque a gente precisa muito dessa primeira posição, velho. Ah, mano. Dei fazer meu primeiro hat-trick pelo Chelsea, cara. Quando que vai ser esse hat-trick, hein, galera? Ainda não... É, pra quem não sabe, eu ainda não fiz hat-trick no Chelsea, né, velho. Aquela situação, mas agora o jogo... Hoje a situação é outra, né, cara? Hoje o Chelsea é outro, mano. Que isso? Até o Lukaku fazer uma jogada individual, cara. Isso é doido, hein? Aí eu valorizo, mano. Ah... Só que eu tava em cima e eu tô embaixo, né, Lukaku? Aquele que tá ligado é que tu tá pra esquerda, né, velho? Olha, eu já tô ali na área, hein? Eu já me posiciono no meio-campo, eu já me posiciono na área ali. Ótimamente. Ah... Cadá pra trás de mim e eu consegui cabecear. Tinha uma marcação pra trás. Vamos ver. Romato tá ali também, né? Ah, Romato. Sai pra nada, hein? Entra na área. Hot-trick! Haha. Eu nem tava acredito que essa bola ia passar, velho. Eu achei que isso ia de bobeira. Primeiro hot-trick pelo Chelsea, mano. Haha. Tá lá. Grande gol. Nossa, tem tanta gente que tinha na frente, nem sabia que essa ia passar. Oh, cagada. Caraca, velho. Tá lá. 3x0. Em cima do card de Fit. Forra, espero que você esteja empatando ou ganhando aí, porque... A nossa faixa a gente tá fazendo, cara. Pô. Faz a tua também. E pra fechar com chave de ouro... Ah... Vai! Ah... Cara safado, mano. Eu acho que não vi esse carrinho não, né? Ó, deixa ele... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Ótimo. 3x0. Hot-trick, hein? Hot-trick, moleque. Olha aí o bonitão aí. Mas vamos lá, cara. Espero que o... Tottenham tenha ganhado pra gente finalizar aí. Já entrando na liderança, cara. Que delícia que ia ser, velho. Por favor, Tottenham perdeu. Ah, caraca, mano. Tottenham ganhou. Merda, hein? Todos os... Tão disputando ali, até mesmo o League. Já ganharam, já, né? Aí, galera. Aí tá a intro da... É, foi tipo o League, né? Vou cortar isso aqui. Que todo mundo já viu. Como é o clichê. E próximo vídeo aí, galera. Jogo contra o Braga. Acho que vai ter o jogo de ir e volta, assim, né? Que é bem curadinho, ó. Acho o calendário. Deixa eu ver. É, vai ter, mano. E vamos fechar com o Everton. Beleza, então, cara. Amor, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e seu favorito. Galera, se você tá vendo esse vídeo aqui, até agora. E não faz parte lá do YouTube. No Facebook. Entra lá, cara. O primeiro link é da descrição aí. É... Pra vocês sugestionarem qualquer coisa aí pro canal, né? É... Um grupo pra interagir com vocês. E pra vocês me darem ideia também. E estarem me ajudando lá. Qualquer coisa que você quiser pedir salve também. Entra lá no Facebook. Que é mais fácil, né? Porque o YouTube tá bastante bugado aí. E fica bem melhor assim, beleza? Mas então é isso. Ó, tem esse jogo aqui ainda que eu não joguei, né? Eu não fui escalado. Eu pulei esse partido, então. Eu não tava nem no banco. Aí eu pulei. Então... Era pra ensinar a liderança, cara. Se a gente tivesse ganhado isso aqui, né? Tá na vida da liderança. Mas tá de boa. Já nada não. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça o seu like favorito. É nóis. Fui. E até a próxima, galera. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.